O governo Lula despejou uma fortuna do teu dinheiro no MST e apagaram a lista de propinas da Odebrecht. É isso que eu vou explicar pra você no vídeo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like aqui embaixo e ative o sininho pra receber as notificações. Você sabe que o MST se tornou uma espécie de feirante cool. O arroz do MST foi celebrado, apesar de não alimentar ninguém, não servindo nem pra fazer um sushizinho. De outro lado, as feiras do MST são um exemplo. Aquela galera cool, que gosta de coisinhas bonitinhas, vai lá comer um alimento orgânico, muito bacana, né? Só que todo mundo esquece que aquilo ali não se paga, aquela conta não paga, porque afinal de contas, quem não sabe o valor da terra, não sabe o valor da produção, não sabe produzir e também não sabe o valor do produto. E aí como é que faz pra fechar a conta? O governo resolveu despejar 1 milhão 270 mil reais numa feirinha do MST. Exatamente isso. Você que vai na feira aí do teu bairro, da tua cidade pra fazer uma quitanda, imagina o custo daquilo ali, será que chega perto? Eu tenho certeza que não. Mas pra você ter uma ideia, o pagamento foi feito através do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Por mim o INCRA tinha que inclusive ser extinto. E mais do que isso, contou com ministros e jaula pra bolsonaristas. Quem estava presente? Sabe quem estava presente? Geraldo Alckmin, o novo indicado ao Banco Central, Bônus, o invasor. E o padre Júlio Lancelotti, o cafetão da miséria aqui do centro de São Paulo. E aí, dá uma olhadinha no vídeo e nas imagens desse show de horrores pago com o nosso dinheiro. E nós não podemos desistir. Ocupar, produzir, resistir. O que o profeta Isaías nos diz? Pais daqueles que juntam casa sobre casa, terra sobre terra, até que os pobres não tenham onde ficar. Quantos irmãos e irmãs estão acampados pelas ruas da cidade, debaixo de terrível repressão. E o povo sabe, tem comida pra todo mundo. O MST produz e produz alimento de qualidade dos mais pobres do nosso povo. Mas nem só de desgraça política vive o Brasil. E também nem só de desgraça com o nosso dinheiro. Tem a desgraça jurídica, né? Afinal de contas, estamos diante de uma gestão PT. E foi autorizado pela Justiça Federal do Paraná que o Ministério Público Federal apague dados sobre as principais acusações do Ministério Público Federal, inclusive o Lula. A destruição, inclusive, foi feita com uma furadeira nas listas de propina da Aldebrecht, meu amigo. Onde estava ali a amante, o índio, todo aquele negócio lá que você já viu, certo? A história recente do país foi apagada. Afinal de contas, não existe crime se não tiver prova. E a prova foi pro vinagre. É assim que vão descondenar o condenado e toda a lista de condenados que estava junto. E aí você fica pensando. Seria um governo de amor? Aparentemente é de revanchismo. Onde você condena os adversários e, ao mesmo tempo, você apaga as provas que os incriminaram. Num ambiente jurídico sério, isso seria ocultação de provas, obstrução da Justiça. Mas a gente está no Brasil do PT. Então, aparentemente, vale tudo. Vitória! Consegui aprovar em segundo turno de votação o projeto Jovem Empreendedor, que garante educação financeira para jovens em situação de vulnerabilidade nas periferias de São Paulo. A gente sabe que administrar o próprio dinheiro é a maior dificuldade das pessoas. Porque o brasileiro trabalha, ele vai atrás, ele corre atrás e consegue ganhar dinheiro. Mas, infelizmente, acaba se endividando, contraindo financiamentos malucos com bancos. Não sabe investir. E eu consegui aprovar esse projeto, que agora vai à sanção do prefeito Ricardo Nunes, que eu tenho certeza que vai sancionar o projeto, porque já conversei com ele sobre o assunto. E muito em breve, isso será uma realidade na cidade de São Paulo. Já tenho trabalhado, de maneira experimental, com algumas associações, o projeto de educação financeira. Agora, o Jovem Empreendedor, uma vez aprovado, se torna uma política pública da cidade de São Paulo. Uma grande vitória do meu mandato, que eu consegui graças a você, que me acompanha, que apoia, e que tem apoiado diariamente o nosso trabalho. Então, meu muito obrigado, assim como meu muito obrigado a todos os vereadores que aprovaram o meu projeto. Foi bastante difícil, mas consegui obter uma grande maioria na Câmara de São Paulo. Uma vitória esmagadora para a gente poder educar financeiramente as pessoas de São Paulo. É um projeto de médio prazo, de longo prazo, mas que vai ter um impacto muito grande nas crianças e nos adolescentes atuais. E não para por aí não, hein? Tem em tramitação na Câmara um projeto que cria sanções administrativas para invasões de propriedade, especialmente as propriedades em zonas urbanas. A gente sabe que a gente está tendo um aumento de invasões do MST, esse projeto está na CCJ. Já estou trabalhando para que ele seja aprovado, seja pautado, votado e implementado na cidade de São Paulo. Afinal de contas, não basta investigar, não basta punir os detratores. A gente tem que criar mecanismos para inviabilizar as invasões. Sejam os chefes das invasões, quem organiza as invasões, mas também as pessoas que, de alguma maneira, são massa de manobra. Esse projeto tem um caráter bastante importante para a cidade de São Paulo. Eu estou construindo o apoio aqui na Câmara. Eu tenho certeza que, assim como o projeto do Jovem Empreendedor, em breve vai ser uma realidade em São Paulo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo! Jovem Empreendedor